Papo com o Mamute, com o meu amigasso Pablo Nunes. Em 2013, comecei a escutar algumas etapas do Campeonato Paranaense, e, em geral, comecei com todo mundo. Fizemos a equipe da EA SVK Motor Race, uma chuta de sangue, uma corrida de uma velocidade e um show. Eu sei que, no início do ano, a gente teve a perspectiva de manter o campeonato no qual nós andávamos nos anos passados, que era o Moto 1000, e isso não se concretizou, até por conta de patrocínios do campeonato, a gente sabe disso. E nós acabamos migrando para o Campeonato Superbike Brasil, e a gente, tanto eu quanto você, acho que não conseguimos fazer as primeiras etapas ali. Quais os teus planos aí para esse campeonato, para o final do ano? A gente tem três etapas ainda. Ficou difícil, né? Por nós não termos participar de algumas etapas, ficamos sem alguma pontuação. Mas qual que é a tua perspectiva aí? Edson, assim ó, eu no primeiro momento, até a gente conversou muito no começo do ano, a gente é muito amigo, como você sabe, e eu não tinha nem perspectiva de andar esse ano. Por razão das coisas que aconteceram, da falta de patrocínio, de o evento ter sido cancelado, isso de certa forma também prejudicou pilotos e equipes, porque você já tinha alguns patrocínios fechados e, enfim, já tinha vendido o pacote e aconteceu, infelizmente, de não ter acontecido o campeonato. Então, eu estava praticamente fadado esse ano a ficar treinando e aguardando novidados para o ano que vem, enfim, que fosse acontecer. Só que isso tudo, a partir da quarta etapa que foi realizada em Interlagos, eu tive o convite da Motonew para correr o resto todo do campeonato no lugar de um outro piloto que se acidentou e comecei a correr o Superbike Brasil esse ano. Então, nós corremos duas etapas em Interlagos. Corremos em Curitiba. Eu, infelizmente, tive um acidente em Curitiba. Não tenho condições físicas ainda de participar da próxima etapa em Londrina. E, creio, bem que em Goiânia e a última etapa novamente em Curitiba, a gente vai estar junto. Mas, assim, diante desse cenário econômico de certeza, Edson, a gente tem que torcer para que tudo transforma bem e quando volte ao normal, para que a gente, no ano que vem, tenha efetivamente um campeonato brasileiro, um campeonato que a federação reconheça. Enfim, não desmerecer um campeonato ou outro, porque cada um tem o seu valor e tem a sua valia, mas o campeonato brasileiro possui um certo... Um reconhecimento, né? Até pela entidade, CBN, até por tudo isso. Exatamente. Pabllo, uma coisa interessante que a gente estava comentando no início, e eu acho que vale a pena até mencionar, apesar de nós não termos participado de todas as etapas e tal, foi interessante trazer isso, porque na etapa de Curitiba nós estávamos entre os dez primeiros pilotos nos treinos, nós éramos em cinco ou seis catarinenses, né? Esse final de semana em Curitiba foi um final de semana, assim... Eu tenho a agradecer e agradecer só com uma certa dor no coração, porque em Curitiba, como acho que a grande maioria sabe, o Edson já frisou isso quando ele contou o início dele, e em Curitiba, já que a gente não possui autódromo em Santa Catarina, é onde a gente trema. Então a gente conhece bem a pista, tem conhecimento bem aprofundado dali, e tanto eu, quanto o Edson, quanto o Jean Vieira, que eu me lembro... O Marcio Pereira... O Marcio Pereira... O Cleverson... O Felipe Comelato... Exatamente. E o Edson Sheen... Então, nós todos estávamos disputando sempre entre os dez primeiros. E... Infelizmente, eu tive problemas mecânicos na sexta-feira com a minha moto, quando eu fiz o segundo melhor tempo, no sábado fiz o terceiro melhor tempo, depois tive problemas mecânicos na moto de novo, fiz a Superfórdia com uma moto emprestada, consegui me classificar, e na corrida, infelizmente, não participei, porque no Armat, em razão de... de uma emperícia de um piloto que... estava, de certa forma, devagar numa linha rápida, eu, para não causar uma tragédia, não bater nele, por consequências maiores, poderia eu e ele, enfim, acontecer algo pior, eu desvi dele e bati no guardiairo e... E eu vi de camarote, porque eu estava logo atrás do Armat. E machuquei bastante, assim, mas, quanto contando a tua pergunta, Edson, isso só mostra o talento dos nossos pilotos aqui de Santa Catarina, e a força de vontade que a gente tem, porque a gente também acompanha há anos o Jean Vieira, que é um cara nota 10, com o Ars também, um cara... os recursos, todos sabem o sacrifício de estar lá, e eu fiquei muito feliz, como ele foi vencedor da prova, depois, na terça-feira, e a sexta-feira, eu fiquei muito feliz por ele, que ele ganhou. E agora, só voltando lá, as 500 milhas no começo do ano, porque as 500 milhas, ela é uma prova totalmente diferente do que a gente é acostumado. Eu, por exemplo, eu ainda não participei de uma prova de Endurance, que é muito mais desgastante, né, Pablo? Sim. Tem uma preparação totalmente diferente, tanto do piloto, quanto da moto, né? Exato. Conta um pouquinho pra nós, como é que foi essa tua participação, onde você estava na equipe que ficou campeã, e Interlados também. É, pra mim, assim, Edson, foi a maior satisfação da minha vida, assim, ó, você teve esse privilégio de subir... Como diz o Gal, brinquei em outro vídeo, como diz o Gal, ganha o Gal, mas ganhar Interlados é melhor demais, cara! E, assim, ó, como você falou, é uma emoção ímpar, assim, eu subi no mesmo pódio que tanta gente ilustre já subiu ali. Eu te confesso que, senão, eu subi lá, eu dei uma travada, assim, sabe? Mas, enfim... Eu não participei da corrida, mas eu estava lá assistindo, torcendo com um amigo, e, realmente, é emocionante. É, assim, ó, uma prova de Endurance, assim, ela envolve vários aspectos. Constância, durabilidade da moto, eficácia, constância de volta, que é muito importante. Exatamente. E, como toda corrida, é uma dose de sorte, sabe? É, mas há quem diga, né, que foi tudo sorte. É, sempre, né? Você ganha na chuva é sorte, ou você ganha, mas isso aí nem é típico. É, eu até brinquei num grupo de WhatsApp que o pessoal, pô, parabéns pela conquista na chuva, ou Interlados, eu falei, não, não, foi sorte. A outra falou, sorte por os outros 35 pilotos não terem andado no mesmo ritmo que tu andou, né? Mas, Edson, uma coisa, assim, eu aprendi com, eu aprendi que, até lendo livros de outros esportistas, assim, de ponta, que você tem que estar com você mesmo. É, sabe? Então, principalmente a gente, ali em cima da moto, como nem na moto velocidade, como nem em motosport, você faz sozinho. Tem muita gente por trás, até o Exit subir, em cima da moto trem, até eu subir também, enfim, qualquer piloto subir, te dando suporte pra você ali tirar o máximo do equipamento. Mas, eu, eu, sempre entendi uma coisa, assim, no meu psicológico, que é, você contra você. Então, assim, ó, é você fazer o teu melhor. Não importa o que vão falar, o que deixe de falar, porque, assim, ó, você fazendo o teu melhor, você tendo satisfeitos na luz, saí daqui e fiz o meu melhor. Se o teu melhor, aquele final de semana, foi ganhar a corrida, como você ganhou, beleza, parabéns. Se o teu melhor foi o terceiro, também tá bom. É claro que ninguém entra numa pista de corrida não, pra não ganhar. Mas, enfim, entendeu? A gente usa, eu, pelo menos, uso essa psicologia comigo. Então, o resto que fala, Edson, infelizmente, assim, ó, a gente, o mundo, o mundo é feito assim, tem que sempre olhar pra frente e deixar os adversários e tocar em frente. Pablo, eu tô fazendo no meu canal um projeto aí, que eu comecei esse ano, que é o projeto PiloteBem, e aí, eu já fiz, no mês de julho, uma semana inteira de vídeos sobre treinamento de moto, que eu trago essas técnicas que nós utilizamos na pista, pra que o pessoal utiliza na rua, e aí, eu já fiz, que eu já fiz.